Obama afirmou que uma organização como o Estado Islâmico não tem lugar no século 21. Ele fez a declaração depois que o grupo divulgou um vídeo em que um jornalista americano é decapitado. O mundo inteiro está chocado com o assassinato brutal de James Foley pelo grupo terrorista Estado Islâmico. James era um jornalista, um filho, um irmão e um amigo. Foley, que tinha 40 anos, foi sequestrado no fim de 2012 na Síria. Com experiência na cobertura de guerras, o repórter colaborava com vários meios de comunicação, entre eles a Agence France Press. Em uma conversa com familiares do jornalista, Obama disse que todos estão com o coração partido pela perda e prometeu honrar James e o que ele fez. Durante o pronunciamento, o presidente falou que é preciso a união dos governos e dos povos para acabar com o que chamou de câncer, em referência ao Estado Islâmico. Obama disse ainda que o grupo não é porta-voz de qualquer religião verdadeira e ameaça tanto muçulmanos quanto seguidores de outras crenças. O E.I. não tem ideologia de valor para os seres humanos. Eles podem dizer que estão em guerra com os Estados Unidos ou o Ocidente. Mas o fato é que aterrorizam os próprios vizinhos e não dão a eles nada além de uma escravidão sem fim. Os Estados Unidos comandam ataques aéreos contra posições do E.I. no Iraque desde o 8 de agosto. Em meio ao avanço do Estado Islâmico no país e na Síria, a França pediu nesta quarta-feira que as nações do Oriente Médio, inclusive o Irã, e as potências mundiais se aliem para combater os extremistas. A Alemanha anunciou que está disposta a enviar armas para ajudar os curdos iraquianos na luta contra os jihadistas.